Do outro lado pro Dylan, cara a cara com o goleiro, a bola escapou. Tentou chegar o Rafael Santos, Dylan atrás, a finalização é Demir Calegui! Letra mandando pro gol, e que letra bonita, hein? Professora Janete aprovando, tá pelo meio, é com o Hulk, joga na frente, aí com o corpo protege. Abre as duas portas ali do armário, ninguém pega. Ainda o Hulk tá no chão, pênalti! Vai pra bola, Hulk, Hulk de novo, o pé canhoto, correu, bateu, gol! Gol, de chapa colocado, o Zarathio, Arana, limpou, levou pro meio, entregou com o Savarino, Neto, Savarino! Gol, num jogo que durante boa parte...